Olá, vamos ver os principais destaques das ações policiais desta semana. A Polícia Militar do Amazonas, por meio da ROCAM, prendeu um homem de 25 anos e uma mulher de 29 por envolvimento com crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu na noite de sexta-feira, no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, e resultou na apreensão de um tablete e mais de 80 porções de entorpecentes avaliados em R$ 900, além de uma balança de precisão. Militares da ROCAM tiveram, no último sábado, um homem e uma mulher de 24 e 52 anos por tráfico de drogas, no bairro Japií, localizado na Zona Sul de Manaus. Durante a revista, foram apreendidas mais de 80 porções de óxido, uma porção de cocaína, duas porções de maconha, 11 cigarros da mesma substância, além de balança e também dinheiro. Policiais Militares da 2ª Comunidade Interativa Comunitária se compreenderam, na noite de sexta-feira, quatro homens por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Chapada, na Zona Sul de Manaus. A ação ocorreu durante a operação conjunta com a Polícia Civil. A equipe realizava incursão no Beco São Francisco, quando avistou os quatro homens em atitude suspeita, que, ao notarem a presença da polícia, tentaram fugir, mas foram interceptados. A Polícia Militar do Amazonas prendeu seis pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas em ocorrências registradas na manhã e na noite de sexta-feira, nos municípios de Presidente Figueiredo e Borba. Mais de 4 mil quilos de drogas e mil reais em espécie foram apreendidos durante as ações. Militares da 5ª Cicom, na manhã e tarde de sexta-feira, realizaram duas ações distintas, com detenções por envolvimento com o tráfico de drogas, na Zona Oeste de Manaus. Em uma das ações, os policiais militares realizavam policiamento pela rua Boa Vista, no bairro São Raimundo, quando avistaram um homem de 47 anos em atitude suspeita com uma bolsa feminina. Ele foi abordado e, na revista pessoal, foi encontrado 12 porções de cocaína e 12 porções de óxido. A matéria completa você confere no site da Polícia. Acesse www.pm.am.gov.br Acompanhe também as ações da Polícia Militar nas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! A gente se encontra na próxima edição.